Eu vou voltar pro Pantanal Porque aqui eu sou um tuiuiu sem o... Eu vou voltar pro Pantanal Cansei da correria da cidade grande Eu vou voltar pro Pantanal No velho rancho simples na beira do rio Eu vou voltar pro Pantanal Navegar nas águas calmas do rio Paraguai Aqui não tem xalana Nem noite enluarada Não tem viola Não tem guaranha Não tem doada Eu vou voltar pro Pantanal Eu vou voltar pro Pantanal Eu vou voltar pro Pantanal Porque aqui eu sou um tuiuiu sem ninho Eu vou voltar pro Pantanal Cansei dessa saudade E não tem mais fim Eu vou voltar pro Pantanal Pros braços da querência Que eu nunca esqueci Eu vou voltar pro Pantanal Se é lá que eu nasci Se é lá que eu nasci É lá que eu tenho que viver Aqui não tem Aqui não tem remanso Nem som de passarada Não tem matuto Não tem berrante Não tem boiada Eu vou voltar pro Pantanal 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 Porque aqui eu sou um tuiuiu sem ninho Porque aqui eu sou um tuiuiu sem ninho